O setor de cultura da Arquidiocese de Belo Horizonte é um dos destaques da Catedral Cristo Rei. Estudantes brasileiros participam de Olimpíada Internacional de Linguística e tem ainda toda a beleza da temporada de IPs de BH. Tudo isso no Horizonte Notícia, que começa agora. No primeiro fim de semana de programação do Jubileu de Nossa Senhora da Piedade, a música emocionou os fiéis que visitaram o Santuário da Padroeira de Minas. A apresentação foi do coral Musicanto de Contagem. Mariana Sampaio acompanhou. O primeiro fim de semana de programação do Jubileu de Nossa Senhora da Piedade reuniu centenas de fiéis na Casa da Padroeira de Minas Gerais. Devotos de vários lugares do Estado participaram do encontro. Vim de Volta Redonda e Barra Mansa. Nossa, muito lindo, tá? Eu vim de Santa Luzia. Estou achando divino e maravilhoso. A nossa parroquia de Governador Valadares, Nossa Senhora das Graças, estão celebrando 60 anos de serviço da igreja, de existência. E julgamos bem viver, comemorar isso aqui. No intervalo das missas, o coral Musicanto da cidade de Contagem emocionou o público com um repertório de músicas eruditas e popular brasileira. O Coro de aproximadamente 30 vozes esteve no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade para a comemoração de 20 anos de formação do coral. E hoje nós estamos celebrando os 20 anos de coral Musicanto de Contagem. Traremos um repertório clássico, desde Jacobi Arcadelt, lá do século XV, até Anton Bruckner, 1800, século XIX. Douglas, o pianista do grupo, descobriu a vocação musical ainda criança. Minha mãe descobriu isso meio que por acaso. Ela simplesmente queria me dar um brinquedo que fizesse barulho na época. Eu tinha 3 anos de idade. Aí, às vezes, a minha mãe me dava um carrinho ou outra coisa para brincar, falava, não, eu quero tocar o piano, eu quero tocar o piano. Ficava, né? Este foi apenas o primeiro fim de semana da programação de 3 meses do Jubileu de Nossa Senhora da Piedade. Graças a Deus, iniciamos mais um Jubileu de Nossa Senhora da Piedade. O Jubileu é justamente este tempo de graça, tempo de bênção, onde os peregrinos se voltam em grandes romarias, peregrinações, ao topo desta montanha, nesta casa de clemência e de bondade, para agradecer. A Catedral Cristo Rei irá abranger todos os setores da arquidiocese, acolher pastorais e outras estruturas em um só local. Entre eles estão as pastorais de cultura e turismo e a rede Catedral de Cultura, que abrange o Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte, iniciativa pioneira no Brasil. Confira na reportagem de André Cristino. No bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, ficam grandes tesouros da arquidiocese. A rede Catedral de Cultura faz parte da pastoral que preserva a história da igreja. Ela trata um pouco da sensibilidade da igreja, de criar um canal de comunicação, mas também uma atuação direta no mundo da cultura. O turismo está profundamente conectado com o universo da cultura. Em geral, é a cultura que oferece os grandes motivos para os grandes deslocamentos, para as viagens, as peregrinações. Documentos históricos das paróquias dos 28 municípios que integram a arquidiocese de Belo Horizonte estão aqui. São fotos, plantas das igrejas, registros de batismo, casamento. Todo acervo será transferido daqui a um tempo. A Catedral Cristo Rei abrigará também a Rede Catedral de Cultura. A Tenda da Paz será o coração dessa rede. E nesta área que nós estamos, será erguido um prédio que terá sala para aulas de música, de mosaico, além de oferecer cinco museus para os visitantes. Com os museus, os fiéis terão acesso a itens que hoje fazem parte do registro técnico da arquidiocese. São mais de 3 mil itens, entre cálices, vestes e imagens. As bulas de nomeação dos bispos são documentos que muitas pessoas nem sabem que existem e ficarão expostos. Estas estolas na caixa foram usadas por São João Paulo II, quando o Papa visitou Belo Horizonte em 1980. Aqui vai ser um centro cultural com um museu, com vários espaços museais, que vai ter o espaço da arte sacra, da liturgia, da música, da história da Catedral e de Minas Negra. O trabalho de restauro de arte sacra feito pelo memorial atende toda a arquidiocese e na Catedral terá um espaço ainda melhor para o serviço. A preservação das peças poderá ser estendida para o projeto da Catedral Cristo Rei, o último feito por Oscar Niemeyer. Os traços marcantes do arquiteto ficarão eternizados. Aqui tem um contexto turístico muito forte, né? Acho que vamos receber muitas, muitas visitas, inclusive internacionais, em função do contexto dessa importância histórica, arquitetônica e turística de Belo Horizonte. O Brasil precisa muito de cultura, como precisa da educação. Então, nós vamos ser um marco, acho que um dos maiores referenciais em Minas Gerais e do país vão estar aqui na Catedral Cristo Rei. Inaugurado em junho deste ano, Convive um Emaús promoveu seu primeiro retiro espiritual. Conduzido pelo padre Evandro Campos Maria e aberto a toda a comunidade, o retiro foi um momento de reflexão, silêncio e aprendizado. Dona Margarida sempre quis refletir sobre o trecho bíblico que fala sobre o caminho de Emaús, onde Jesus apareceu para dois apóstolos depois da ressurreição. Esta foi a oportunidade pela qual o aposentado esperava. O momento da gente estar parando, saindo das nossas tarefas de paróquia, normal, para pensar na gente, para pensar na convivência da gente com Deus. Assim como Dona Margarida, outras 30 pessoas participaram do primeiro retiro espiritual do Convive um Emaús. Durante todo o dia, os participantes dedicaram-se a oração e silêncio. Para Meire, participar do encontro ajudou a se recuperar da perda recente da mãe. Eu estou sentindo assim que aqui tem ouvidos para a gente, fala para a gente. Eu já anotei tudo o que o padre falou. Então, isso aqui chama alento. As atividades se dividiram entre palestras e oração. Durante a tarde, os fiéis rezaram o terço em procissão em volta do seminário. Nós estamos muito felizes por termos realizado o primeiro retiro aqui no Convive Maús hoje, acolhendo pessoas de várias regiões, paróquias, leigos e leigas, que tiveram a oportunidade de aprofundar o seguimento, a experiência de encontro com o Senhor, e se tornam ainda mais dispostas a viver a missão, irradiando o grande amor que Deus tem por nós. Mocai com a nossa, Mãe de Deus, para que estejam dirigindo das promessas de Cristo. Amém. Nesta semana, o Papa Francisco celebra o quinto aniversário da primeira viagem apostólica do pontificado e foi ao Rio de Janeiro para a 28ª Jornada Mundial da Juventude, que teve como tema ir depois fazer discípulos entre todas as nações. Entre 22 e 29 de julho de 2013, Francisco esteve no país para o grande evento eclesial juvenil, o primeiro em um país de língua portuguesa e o segundo na América do Sul. A 28ª JMJ foi considerada o maior evento da história do Rio de Janeiro e contou com diversos momentos marcantes, entre eles a missa na praia de Copacabana, que reuniu quase 4 milhões de pessoas, e a visita ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo. Um dos pontos principais do projeto de evangelização Proclamar a Palavra é a opção preferencial pelos jovens. Por isso, aliado à proximidade do Sínodo dos Bispos, em outubro, a Arquidiocese de Belo Horizonte realiza uma pesquisa para conhecer as expressões de juventude de nossas comunidades. Entre os dias 3 e 28 de outubro será realizado o Sínodo dos Bispos que neste ano tem como foco os jovens. E aí, a Arquidiocese de Belo Horizonte criou um questionário para conhecer melhor os jovens da Arquidiocese. Quem vai falar melhor para a gente sobre esse questionário é o Bispo Auxiliar da Arquidiocese, Dom Vicente de Paula Ferreira. Dom Vicente, qual é o objetivo deste questionário? Primeiramente, reconhecer a grande iniciativa do Papa Francisco, juntamente com os bispos do mundo inteiro, em realizar esse Sínodo da Juventude. Para isso, já foi feito todo um trabalho prévio. Já temos um documento que se chama Instrumento Labores, que é o texto resultado da colheita de todas as participações no mundo inteiro da juventude. Por isso, a Arquidiocese está ressoando, fazendo ressoar essa iniciativa através de pequenos gestos que, para nós, são muito importantes. Você disse do questionário, nós estamos construindo uma plataforma para conhecer as expressões de juventude na Arquidiocese de Belo Horizonte. Basta entrar no site Arquidiocesano e ali cadastrar o grupo. Então, primeiro, nós estamos fazendo esse cadastro. Muita gente já participou, já se inscreveu, e é importante que ali nós tenhamos um perfil da participação da juventude, se ele pertence a um movimento, se ele pertence à Pastoral da Juventude, à renovação carismática, uma congregação religiosa, e qual região que está esse grupo. Então, o objetivo é esse, conhecer onde estão escritas as expressões de juventude em nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Hoje, no mundo, nós temos 1 bilhão e 800 milhões de jovens de 16 a 29 anos. O quão importante é ouvir esses jovens, dar voz a essas pessoas? Pois bem, é um quarto da população mundial. As palavras do sínodo dizem muito bem sobre essa realidade, fé, discernimento vocacional. A palavra discernimento é uma palavra forte na época da juventude, a gente sabe, porque é tempo das escolhas, escolhas de caminho, escolhas fundamentais da vida. Por isso que escutar é mais do que querer algumas informações, mas estar próximo, saber quais as tendências da nossa juventude globalizada, da juventude das redes virtuais, onde que nós podemos encontrar esses jovens. Muito obrigado, Dom Vicente. Para responder ao questionário, é só acessar arquidiocese.bh.org.br. André Cristino, para o Horizonte Notícia. E por falar nos jovens, estamos na Semana da Juventude, celebrada em diversas paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte. Um dos locais com programação especial é o Santuário São Judas Tadeu. Com as luzes apagadas, jovens e religiosos fizeram a entrada na missa que marcou a abertura da Semana da Juventude no Santuário. O objetivo é estimular a reflexão dos fiéis. Durante o encontro, os jovens refletem sobre o convite do Papa Francisco. Se sintam e sejam protagonistas no coração da igreja. É sempre um espaço em que se oferece o encontro da juventude, preocupado na dimensão da formação humana, da formação cristã, o aspecto também da cultura, de modo que a juventude possa encontrar na nossa igreja. Esse momento de reflexão, de encontro com Deus, encontro consigo mesmo. Cerca de 50 jovens com a idade entre 18 e 30 anos participaram da Semana da Juventude. Esta é a vigésima primeira vez que o evento acontece no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu. A juventude traz um amor dentro dela e esse amor tem que ser aplicado dentro da igreja, porque a juventude é igreja. Desde que participou da Semana da Juventude pela primeira vez em 2015, Amanda passou a frequentar ativamente a igreja. Com o ciclo de palestras a gente aprende muito, a gente conversa com pessoas que dão testemunho de vida na igreja mesmo. Então a gente conhece muita coisa do que as pessoas viveram e quer se aproximar e quer viver mais aquilo. E as dinâmicas também acabam mexendo muito com a gente. É muito bom. Daqui a pouco vamos mostrar alguns estudantes brasileiros que estão competindo numa Olimpíada Internacional de Linguística. É depois do intervalo. Olimpíada Internacional de Linguística